é um reduto de cantadores e eu ganhei um poema chamado Cantar e Sorri, é um soneto e eu musiquei vou tentar cantar essa canção está no meu disco de 2003 e foi uma canção que eu já cantei muito eu quero dedicar pra você baixo, porque você é incrível quer dizer que eu estou feliz e emocionada não está sendo fácil pra mim esse encontro com você porque esse eu acho que é um dos maiores, se não o maior documento da música brasileira e eu com as minhas colegas e o meu colega que hoje estou tendo o privilégio de passar por aqui, onde já passou tanta gente vou ver se consigo cantar ainda assim, apesar da emoção e da voz falha quando falas porque vivo sorrindo também falas porque vivo cantando se a vida é bela e esse mundo é lindo não há razão para viver chorando cantar é sempre o que a fazer eu ando sorrir é sempre o meu prazer infindo se canto e rio é porque vivo amando e se amo e canto é porque vivo rindo se o pranto morre quando nasce o canto eu canto e rio pra matar o pranto e gosto muito de quem canto e rio logo bem vez por esses notes meus que quando canto estou pensando em Deus e quando rio estou pensando em ti se o pranto morre quando nasce o canto se o pranto morre quando nasce o canto eu canto e rio pra matar o pranto e gosto muito de quem canta e rio logo bem vez por esses notes meus que quando canto estou pensando em Deus e quando rio estou pensando em ti Zé Marcolino um dos discos do projeto Memória Musical da Paraíba eu fiz produzir em homenagem a ele isso foi uma ousadia porque eu era uma menina na época que eu tomei contato com a família do Zé Marcolino que é paraibano mas Pernambuco adotou Pernambuco é um estado muito generoso com a gente que é da Paraíba de novo essa fronteira tênue então Zé Marcolino se dizia parabucano porque era Paraíba e Pernambuco e uma vez eu estava em Serra Talhada e na casa de Walter Marcolino o filho de Zé Marcolino e ele me mostrou, começou a me mostrar canções inéditas do pai dele canções que a gravadora de Gonzaga porque quem lançou Zé Marcolino foi Luiz Gonzaga com Sala de Reboco, enfim Pássaro Carão, Cacimba Nova e tal e então o filho dele começou a me mandar aquelas canções que não foram gravadas por Gonzaga e pela gravadora então acho que Pedro Cruz que era produtor devolveu em fita para a família e eu comecei a ouvir aquilo e disse, nossa isso dá um disco inédito imagina, louca eu, né isso dá um disco então a família dele acreditou a Fátima Marcolino eu sou agradecida demais a Fátima que confiou que eu conseguiria dar conta de produzir aquele disco cada faixa tem um convidado e aí eu chamei todo mundo que fazia parte da história musical de... todo mundo não dava, claro mas naquele disco estava... está, que se chama Pedra de Amolá naquele disco está o Quinteto Violado que foi quem produziu o primeiro disco de Marcolino mesmo Zé Marcolino cantando ele mesmo o primeiro e único e esse que eu produzi que é o segundo da obra dele com muita gente participando Marcel Melo Maria da Paz o próprio Quinteto Zé da Flauta já é no do Zé do Norte mas o Sivuca nós tivemos a graça de ter naquele disco em homenagem a Marcolino tem uma faixa que é incrível pra mim é uma faixa muito forte do disco onde tem Sivuca tocando sanfona Marinês cantando e o começo da música a gente pegou uma fala de Zé Marcolino porque até ali Marinês nunca tinha cantado uma música dele e aí quando ele gravava aquela música dele e mandava pra gravadora ele dizia ele dava umas indicações e essa música ele disse lá ele gravou na fitinha Marinês cantaria isso bem aí nessa ocasião nós chamamos Marinês que estava conosco ainda e também Sivuca e essa faixa realmente é incrível porque tem os três tem o Marcolino propondo que ela cante ela cantando e o Sivuca tocando essa faixa você me pegou posso? ah, deixa eu fazer uma outra então é mais fácil lembrar a que eu canto no disco que é assim que dá título ao disco chama-se Pedra de Amolar Com licença do senhor eu vou me pronunciar pra dizer quem é que sou eu sou pedra de amolar esse objeto pequeno que leva sol e sereno dia e noite sem cessar vivo do lado de fora sem ter descanso uma hora peço ao senhor pra entrar será que o pedido é aceito será que eu tenho direito a um cantinho pra repousar diga se tem o senhor seus ferros sabem o valor que eu mereço em sua tenda o que é bom de mim começa que eu sou quem amola a peça de quem lhe faz o seu machado estimado famoso muito invejado de nome bem divulgado devido muito cortar não pode me escurecer deve me agradecer que eu sou pedra de amolar mas com tudo isso diga a seus ferros de cortar que eles são grandes dizia o pequeno mas sou pedra de amolar mas sou pedra de amolar mas sou pedra de amolar eita Zé Marcolino então importante foi muito importante porque o Gonzaga tinha esse ano inclusive o centenário dele é oportuno falar dele vou inclusive eu fui convidada para fazer um trabalho agora em homenagem a ele estou muito feliz com isso mas foi muito importante a parceria de Gonzaga com Marcolino porque Gonzaga como ele era essa figura tanto artista mas também um homem que amava sua terra que tinha uma força enorme inclusive de expor para o país e para o mundo aquela nossa ferida desse nordeste sofrido não sei o que só que ele tinha uma dignidade muito grande e ele trazia muita gente com ele ele trazia os compositores com ele e foi assim que aconteceu a parceria de Gonzaga com Zé Marco Lino e revelou esse grande compositor porque Zé Marco Lino a obra dele é muito rica também ele compunha samba canções como valsas ele compunha de um tudo esse disco que eu fiz chama Pedra de Amolá tem um pouco essa dimensão de país tem o baião tem o shot mas tem a canção enfim ele realmente era um compositor muito fecundo e a parceria dele com Gonzaga foi importantíssima esse disco está na fábrica digamos assim ele é temático é um